Eu queria saber o seguinte, como é que a gente evita que pessoas que eu não votei se elejam? Porque hoje nós temos uma estrutura que você vota para A, mas A puxa B, C, D, E, F, e você tem um monte de gente lá que não está lá pelo desejo popular. Como é que a gente se livra disso? Aí não tem jeito a não ser mudando o sistema eleitoral para o voto distrital. Aí você tem confiança de que o que ganhou a eleição no distrito é o que vai ser eleito e vai ocupar cargo. Então é transparente, ao mesmo tempo que aquele em quem você votou não tem chance nenhuma. E se ele perdeu o distrito, ele não tem nenhuma chance de ser um representante. Então, no modelo atual, nenhum voto é perdido. Dizem que a grande vantagem do modelo proporcional é que você não perde voto. Então você votou lá 30% em um candidato, 20% para outro candidato. Os dois foram, porque passaram um mínimo. Então os dois foram eleitos. Então os dois vão estar brigando lá, em vez de ter resolvido a briga logo no distrito. Não, vai estar brigando eternamente lá. Então por isso que o modelo proporcional só fomenta mais debate público, em vez de estar resolvendo e governando. Essa que é a grande diferença. Então ele tem que sair do modelo proporcional. Você tem que resolver essas brigas logo no distrito. O que ganhou 51% do distrito leva, é eleito. E aí ele vai executar a missão dele no contexto federal. Então você começa a diminuir o ruído que você gera quando você tem o modelo proporcional. Todo arco-íris de partido está lá. Todo arco-íris. Tem 39 partidos, está sempre aumentando, se fragmentando cada vez mais. Então agora tem até algumas regulamentações para tentar corrigir isso. Se você já tivesse o voto distrital, você não precisaria de regulamentação nenhuma. O sistema naturalmente elimina os ruídos. Esses vários partidos nanicos acabam fazendo coalizões locais e lançando seus candidatos de aglomerações maiores. Então você tem consolidação partidária no nível local para ganhar o distrito. Então aí você elimina o ruído do debate quando você chega no âmbito de parlamento. É isso que é o bacana do sistema. Eu vejo como os melhores, os países mais, eu diria que estáveis, desenvolvidos, avançados. Evoluídos politicamente. Evoluídos politicamente. Todos eles têm o modelo distrital. Os que estão sempre no debate, naquele lodassal de ninguém faz nada, ninguém consegue fazer nada, são os modelos proporcionais. Nós temos já alguma proposta para que isso seja alterado em curso ou não? Sim, mas eu vejo que essa questão tem que ser tratada por uma... Só para tratar dessa questão de mudar o sistema eleitoral, já exigiria uma constituinte independente. Porque você dá para os deputados, cada um vai olhar para o próprio umbigo, ah, nesse modelo eu não me elejo. Ah, mas eu teria que mudar de moradia, teria que ir no distrito lá não sei aonde, porque eu sou de São Paulo e eu fui eleito com votos lá do interior de São Paulo. Então eu teria que me mudar lá para estar no Ribeirão Preto, aquela região. Então muitas pessoas pensam assim, entendeu? Então eles acabam dizendo, não, não, então eu não quero mudar o sistema. Então tem que pegar uma constituinte independente de não políticos para debater o tema. Então isso que é o primordial. O que acontece? Quando você elege todo mundo, você elege o meio, o médio. E todas as inovações não estão no médio. São pessoas extraordinárias, são empresas extraordinárias, são tecnologias extraordinárias. Então você está pedindo, exigindo o impossível. Você está elegendo mediocridade e exigindo que eles legislem em prol de algo que seja extraordinário. É impossível. O medíocre legisla para o médio. Então quando você tem um sistema que valoriza o meião, o medião, está todo mundo lá, você não está valorizando aqueles que de fato são líderes locais e que sabem. O legislador está sempre atraído. E isso no contexto de sistema eleitoral. Porque no contexto normal, você já pode até dizer que o legislador vai ser sempre o médio. Não importa o sistema eleitoral. Então ele vai estar sempre atrasando as inovações, aqueles que estão no limiar de fazer e de acontecer, de romper e de trazer novidades para a população. É essa que é a grande dinâmica aqui. Eu boto uma ressalva muito grande. Não esperem que o legislador vai avançar o Brasil. Não esperem que o legislador, o máximo que ele tem que fazer, a missão que ele tem que fazer é tirar da frente a burocracia, ele mesmo, permitindo que a população possa agir e que os melhores de fato venham à tona no contexto de liberdade da população e não deles. Porque deles nunca virá. Tudo que é de extraordinário que você é proposto lá, o médio mata. É impressionante isso. Eles não entendem, não querem, acham que o brasileiro não vai querer, não gosta, não é um momento político. Sempre assim, a mediocridade, o império da mediocridade. Eles não conseguem abrir mão de coisas que são, obviamente, detrimentais à evolução da sociedade, porque talvez depoderam a eles, ou eles não entendem, eles não enxergam a visão daqueles que podem realizar grandes coisas. Então, não vai vir mudança por aí. Eu acho que a gente tem que criar um sistema legislativo que entenda o seu problema. Eles têm que representar e legislar conforme as suas capacidades, que são sempre medíocres, e que isso não afete os extraordinários que estão na sociedade, que queiram prevalecer e fazer grandes mudanças para a própria sociedade e até mesmo para o país. Então, é isso que eu acho. Só deixando essa ressalva aqui, agora, para avaliar um sistema eleitoral, as três coisas são principais, a representatividade, o custo e a transparência. Então, obedecendo esses três itens, o voto distrital é o único que traz isso. Todos os outros modelos são caros, são complexos de você entender, e não são representativos. Você elege aí de uma maneira obscura, você elege outros, ou elege todo mundo e não era isso o que você necessariamente queria, ou era proposta, né? Você está favorável a uma agenda, mas aí tem vários partidos que têm que coaligar, e a agenda acaba sendo outra. Enfim.